Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus Hoje pessoal, estamos aqui pra fazer mais um novo vídeo no canal E hoje pessoal, segunda, início de semana, estamos aí com mais uma gameplay no canal E a gameplay de hoje pessoal, eu vou fazer a gameplay do escape do Jesus aqui no canal Hoje estamos aqui na gameplay escape Jesus aqui no Roblox Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez eu peço humildemente, todos os amigos e amigas Compartilha nossa gameplay com o pessoal que ainda não conhece o canal Eu também acho Também eu peço humildemente a você que tá acompanhando a gameplay Pela primeira vez, se inscreva no nosso canal pra sempre acompanhar as nossas gameplay no canal E lembrando que eu criei uma nova camisa aqui no Roblox, olha só Eu criei uma camisa chamada HGzinho É isso mesmo, HGzinho é a minha camisa nova que eu fiz aqui no Roblox pessoal E hoje eu tô fazendo a gameplay pela primeira vez utilizando essa camisa É isso aí né galera, muito legal né Então pessoal, vamos iniciar nossa aventura do escape Jesus Ok, vamos iniciar a aventura Eu tô sendo procurado, olha só Procura-se por Felipe HGzinho Ok pessoal, eu vou escapar, não vou ficar aqui não Ok, galera, vocês podem se tornar membro no grupo É muito simples, é só procurar o nome do grupo deles E aí vocês podem entrar no grupo e se tornar member Que é o membro do grupo do pessoal aí né Que criou esse game aí né, na comunidade aqui no Roblox Então, vamos lá, passando o primeiro estágio Então, sem cair na lava hein pessoal Ok, já estamos passando aqui Vamos descendo a escada Ok pessoal, é bem simples Os primeiros estágios são bem simples Eles não são difíceis de passar Então, a gente consegue passar tranquilo os primeiros estágios né Ok, então galera Vamos entrar na ventilação Ok Procuramos aqui onde tá a escada né Subido a escada Agora vamos passar pelo banheiro Lembrando que nesse estágio o Jesus Vermelho tá aqui O Jesus Vermelho vem vindo atrás da gente E ele tenta nos pegar Pronto, fugimos aí do Jesus Vermelho Ele não conseguiu nos pegar E agora pessoal, vamos passar no estágio no equilíbrio aqui Tem que ter muito equilíbrio nesse estágio né Pra gente não cair Ok pessoal, estamos passando tranquilo aqui né Ok galera, vamos nessa Aí, chegamos aqui Ok, passamos galera Agora estamos aqui no próximo estágio Vamos entrar na ventilação né pessoal Ok Aqui na ventilação, precisamos apenas caminhar E procurar também a saída E bom, eu já sei onde fica a saída É bem simples encontrar a saída aqui Isso aqui é como se fosse um labirinto né Essa ventilação Mas é bem simples, olha Achamos a escada Após achar a escada subindo aqui A gente já escapou No lugar onde fica a ventilação né Então a gente não fica perdido na ventilação não Ok Agora vamos caminhando aqui então né Caminhando no equilíbrio Sem cair na lava Passamos sem cair na lava Vamos entrar nessa ventilação aqui Ok pessoal Vamos precisar da bebida energética né Ok Então já pegamos aqui a bebida energética E a nossa speed com certeza está melhor A nossa speed agora está muito bom A gente consegue passar tranquilamente Sem se preocupar Precisamos passar esse estágio também Sem cair aqui Ok Vamos esperar aqui Para a gente passar Podemos passar então Já conseguimos passar Então pessoal Vamos caminhando sem encostar Nessa tinta vermelha né Passamos aqui também E agora pessoal Vamos fugir do Xiz Azul O Xiz Azul Que vem vindo atrás da gente Ok pessoal Ele não conseguiu nos pegar Esse Xiz Azul Escapamos do Xiz Azul também E agora pessoal Vamos continuar caminhando E passando esse estágio também Ok Aqui está o estágio do laser né pessoal Cuidado com o estágio do laser também Ok Esse era o primeiro estágio do laser né Então o segundo estágio do laser É esse aqui Olha só Precisamos passar o laser quadrado Galera Esse laser é todo quadrado Ei pessoal Eu também acho Já passamos o laser todo quadrado E agora Passar aqui Precisamos apenas clicar aqui galera Para fazer a plataforma né Ok Então vamos passando aqui Fazendo a nossa plataforma né Ok pessoal Já estamos passando Beleza Aqui é bem simples Não é tão difícil de poder passar Aí galera Então a gente já conseguiu passar Passamos aqui Colocando as plataformas aqui Então Vamos agora caminhando galera Aqui Precisamos caminhar no equilíbrio Ok Já equilibramos aqui Já passamos aqui Agora precisamos passar aqui também né Sem cair aqui na lava Passamos aí também pessoal Vamos entrar na ventilação então Ae pessoal Beleza Conseguimos passar aqui também galera Estamos aqui no último estágio pessoal E agora pessoal A gente precisa apenas Chegar até aquele portal ali Vamos escapar do último gizis O gizis amarelo É o último gizis que a gente precisa escapar Aqui na casa Fugindo do gizis aqui então Então minhas amigas e meus amigos Vamos escapar do último gizis aqui então Em nossa gameplay Então pessoal Aí vem vindo ele O gizis amarelo Tentando me pegar aqui Mas ele não vai conseguir Porque eu sou muito mais rápido Que o gizis amarelo Então vamos lá né pessoal Escapamos do último gizis também E agora pessoal A gente vai passar aqui no portal então Pessoal Já escapamos aqui na casa Sem ser pego por nenhum gizis né pessoal Então essa é a nossa gameplay Mais uma vez Eu quero dizer muito obrigado Todas as amigas e amigos Que acompanham a nossa gameplay no canal Obrigado pela sua companhia Quero dizer mais uma vez Que é muito importante a sua companhia Aqui com a gente Então pessoal Essa é a nossa gameplay Então pessoal Eu peço mais uma vez Acompanha a gameplay anterior também As nossas gameplay anterior também Estão bem divertido Então sempre tem diversão Nos nossos vídeos aqui do canal né Então a gente vai ficando por aqui Então eu desejo que hoje Seja cheio de bênção Paz, saúde e alegria Que essa semana seja maravilhoso também Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau 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 Tchau